Olá Aline Canuto, minha nobre musa do rádio Alagoano. Olá mais uma vez para os nossos ouvintes e espectadores do programa Embalo Total. Aline, neste momento eu me encontro aqui nas margens da BR-316 no Avante Atacarejo. Aqui ao meu lado direito encontra-se a Angélica Arruda, ela que é gerente comercial e vai passar para os nossos ouvintes e espectadores nesta manhã de quinta-feira as ofertas e novidades que você só encontra aqui no Avante Atacarejo. Muito bom dia Angélica, repórter Julinha Neves, programa Embalo Total com Aline Canuto. Bom dia Juliã, bom dia Aline, sempre um prazer imenso estar com vocês, ouvintes da rádio e nosso cliente Avante Atacarejo nesta manhã de quinta-feira. E é uma quinta-feira especial que eu aproveito esse canal de comunicação para divulgar uma ação que a gente fez exclusivamente pensando para você, cliente Avante, que é o Festival Tacasa Limpa e Perfumada Avante Atacarejo. Nosso festival, Juliã, iniciou no dia 19 e ele vai durar até o dia 29, o último dia do mês. Ou seja, são dez dias para você aproveitar inúmeras oportunidades para quem quer deixar a casa limpa, perfumada, livre de insetos, para estar recebendo os amigos, os familiares e, por que não, a sogra, né? Porque a nossa sogra é a nossa segunda mãe e merece estar nos visitando e a gente preparando todo esse ambiente aí com as ofertas que a gente desenhou aqui para vocês. Alô, dona de casa, ouviu? Vem para o Avante Atacarejo, Juliã, só vem aproveitar as ofertas deste festival, tudo em material de limpeza para você fazer aquela faxina, dar aquele grau na sua casa, você encontra aqui no Avante Atacarejo. E hoje também, Angélica, quinta-feira da feirinha Avante, né? Sim, além dessas ofertas, né, que a gente selecionou as melhores marcas, passando por todas as categorias, então tem detergente, tem água sanitária, tem lava-roupa, líquido, em pó, amaciante para deixar aquele lençol, né, cheiroso, aromatizadores, né, inseticidas, além de todas essas categorias aí, a gente ainda mantém o nosso calendário de ofertas, todo dia nós temos um calendário, hoje, quinta-feira, é a quinta-feira do Avante Atacarejo, nosso carro estacionou aqui cedo hoje, então o nosso hortista está lindo, com ofertas irresistíveis, te aguardando aqui no Avante Atacarejo. Você ouviu, né, vem para o Avante Atacarejo, vem aproveitar aqui, ó, tudo em material de limpeza, como a Angélica falou, quinta-feira da feirinha Avante e diversos serviços, Avante Farma, tem o caixa aqui, tem o banco 24 horas, tem a nossa adega completa, tem a cafeteria com deliciosos lanches, aquele cafezinho para você fazer o seu café da manhã, tudo isso e muito mais, tem a padaria também, tem o açougue, tudo você encontra aqui no Avante Atacarejo. Angélica, mais uma vez, muito obrigado, tá bom, por sua participação e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Não, só dizer uma coisa, né, que eu sempre costumo deixar um recado aqui, o recado é, sai do sofá, vem aqui, aproveita todas as suas oportunidades que vão durar até o dia 29 e que foram desenhadas pensando em você, cliente Avante Atacarejo. Obrigado, Angélica. Diretamente do Avante Atacarejo para o programa de maior audiência do rádio, Alagoano, programa em balo total com Aline Canotto, repórter Julinha Neves.